Olá, meus amigos! Aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polemica Zezia. Vamos falar sobre o ex-mendigo? É, já se fala de ex-mendigo, porque o camarada agora está ostentando com uma Porsche, é, seus carros de luxo. Camarada agora deu uma guinada na vida. Vamos ver até onde isso, digamos assim, é fruto de um oportunista ou de uma vítima. Vamos conversar sobre esse assunto? Trago detalhes para vocês, vídeos para vocês e vamos detalhar o que possa estar acontecendo nos bastidores de toda essa polêmica envolvendo o mendigo e a missionária. É, já, já, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil e o mundo com mais um vídeo aqui no canal Polemica Zezia. Já no início eu quero convidar vocês a se inscrever nesse canal, venha estar conosco, venha participar. Você que já é inscrito, muito obrigado, muito bem-vindo. E você que não é inscrito, seja bem-vindo. Então vocês, é, são muito, é, nos causa muita alegria ter vocês aqui conosco, esta casa também é sua. Enquanto conversamos, nossas redes sociais vão passando por aí, nossos dois canais no YouTube, nosso Instagram, nosso Kawaii, é, os links na descrição do vídeo. Apresados, polemizou por aí tudo, isso é de conhecimento nacional até fora do Brasil, a situação do mendigo e a missionária. Descobrimos que ela não é missionária, que é apenas um título que aderam inicialmente, que ela apenas estava indo alguns dias à igreja, que o personal trainer realmente frequenta alguma denominação evangélica. Mas a questão toda que estamos vendo aí é o, 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 como isso, é, trouxe algum tipo de benefício para o Givaldo, né, que é o suposto mendigo, que agora ele já é chamado de ex-mendigo. Pelo fato de que ele deu uma guinada na vida, ou seja, o mendigo se tornou uma celebridade. É, daquela celebridade que bate selfie, que as pessoas param na rua e vão bater uma foto, olha, hoje não se usa mais autógrafo, né, mas uma selfie e tal, olha aqui tá o mendigo, aquela coisa toda. E o camarada, então, está aí causando no meio da população. Ou seja, eu conheço um ditado que uma pessoa que era próxima a mim, ali de Joinville, ele dizia o seguinte, às vezes morre o cavalo para o bem do urubu. Ou seja, morreu o cavalo, o dono ficou triste, se desesperou, mas enfim, mas alguém foi beneficiado. Quem? Urubu. O cavalo morreu, né, entrou em potrificação e o urubu veio se alimentar daquilo ali. O que aconteceu aqui, na verdade, assim, nós já colocamos aqui vários posicionamentos, baseado em que também outros colegas também têm a mesma ideia. Eu já coloquei aqui que talvez ele não fosse realmente um mendigo, fosse um caso antigo entre ele e a Sandrinha. Já coloquei aqui que, de repente, o que aconteceu ali foi um envolvimento extraconjugal baseado em um fetiche do casal. Várias situações vieram à tona. Mas o que eu quero falar hoje é sobre o que isso trouxe de benefício para o Givaldo. O mendigo, que agora é ex-mendigo, e agora é quase um marajá. Nesse vídeo que vocês vão ver agora, ele aparece com uma Porsche. Olha só, que coisa linda. Vejam aí. Bom, vamos analisar. Para ele estar nesse carro aí, com o motor ligado, dirigindo, se é dele ou não é, mas eu acredito que seja, alguém disse que é, ele teria que dirigir. Tem carteira de habilitação, coisa parecida. Sinal de que ele não foi mendigo a vida toda. Ele disse numa entrevista que ele já teve casa, já morou em uma casa e agora está em situação de rua, mas que quer retornar para uma casa novamente. Até torcemos para que isso aconteça, olhando para o lado humano. Nesse outro vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele está aí causando entre a mulherada, batendo selfie. Olha só, virou realmente uma celebridade. Olha só. Bom pessoal, eu não vou trazer aqui todos os vídeos que envolvem esse rapaz, tendo seu momento de celebridade, seu momento de fama, porque são vários. A internet está cheia de vídeos dele agora, que mais as pessoas passam lá, filmam com ele, botam no TikTok, botam no Kawaii, botam em outras redes sociais, enfim, tem vários. Eu só trouxe aí para vocês terem uma ideia. Até porque foram os primeiros que apareceram. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que as pessoas não entenderam ainda é a situação trágica que está por trás de tudo isso. Vamos lá. A Sandrinha, que foi a moça, a suposta missionária que se envolveu com ele, ela apresentou um laudo médico, onde traz o seguinte, veja bem. Está aí na sua tela, e diz assim, hipótese diagnóstica de transtorno efetivo bipolar em fase maníaca psicótica. É o que diz essa parte aí destacada. Todo laudo a gente não teve acesso. Se alguém teve acesso, eu não tive pelo menos. Então a gente não sabe se esse laudo realmente é verdadeiro, se não é. Hoje em dia é fácil você pagar qualquer médico profissional, ele faz o laudo aí, que é para fins de divulgação. Não se sabe se é verdadeiro. Caso esse laudo seja verdadeiro, o mendigo corre o risco de até ter que prestar conta na justiça. Pode alegar ele de abuso. Porém, tem um agravante de que essa situação não aconteceu em um mato, em uma rua escura, em uma calçada, em uma casa abandonada. Não, foi dentro do carro dela. Então, por mais que eles queiram usar esse laudo para prejudicar o Givaldo, ele tem, digamos assim, o álibi de que foi dentro do carro dela. Então houve realmente um consenso. Foi consensual, foi permitido, foi combinado. Partimos desse princípio. Caso realmente prove, ela prove que estava fora das suas faculdades mentais, ela pode alegar um aproveitamento dela. Enfim, são coisas que cada advogado vai analisar de uma forma e julgar, o juiz vai julgar da forma que bem ele entender. Mas existe um casal em crise. Isso é fato. Se isso foi consensual, tanto por parte da Sandrinha como por parte do personal, é um casal que está em crise e buscou em um mendigo, suposto mendigo, algo para se satisfazer. Exibicionismo, como é que se chama aquela outra expressão? Vouer, eu acho que é essa a pronúncia. Alguma coisa assim. Mas há alguém em crise. Agora, quando nós olhamos para esse rapaz, o Givaldo, ele apareceu nas redes sociais, nas entrevistas, como vítima, como coitado, usando umas palavras ali arcaicas que nem se usam mais, querendo colocar palavras em frases totalmente desconectadas, sem conexão nenhuma. Usava uma palavra que não tinha nada a ver com a frase que ele estava falando, mas queria enfeitar. Mas, enfim, apareceu um moço ali, meio que Reginaldo Rossi, nascemos da mulher, vivemos para a mulher, por ela sofremos, não sei o que, uma presepada toda. Isso pareceu que era um camarada, quem era, não conhece muito, dizer, não, camarada ali é gente boa, olha, rapaz humilde, simples, educado, galanteador, um Dom Juan. Mas isso cai por terra quando, em outra entrevista, eu não posso botar essa entrevista para você, porque ela seria medíocre, chula, de baixo nível, onde ele dá detalhes do que aconteceu dentro daquele carro. Ele disse que a mulher fez isso, que fez aquilo, pôs para isso, pôs para aquilo. Um total cafajeste ele se mostrou nas últimas entrevistas. O que ele construiu como um Dom Juan, como um conquistador, como um Reginaldo Rossi, um amigo meu até, inclusive, falou isso, né? Inclusive, mando um abraço para ele, o Nelson, lá de Laguna, o popular Gira, né? O Giraia, lá de Laguna, abração. Ele mesmo disse, Juscemar, ele se apresentou como Reginaldo Rossi, né? Usando palavras, palavras totalmente fora de qualquer contexto, palavras isoladas que por si não diziam nada. Mas a expressão dele era de um coitadinho, de uma vítima. Ai, ela fez isso, aquilo. Mas é uma mulher linda, elogiou a mulher, botou ela lá em cima, e depois aparece numa outra entrevista que realmente eu não posso mostrar para vocês, porque é de tão baixo nível, de tanto repúdio, que eu não posso colocar para vocês aqui, onde ele dá detalhes sórdidos do que aconteceu dentro daquele carro. Que ele diz ser vermelho e alguém diz ser branco. E aí, ou ele está mentindo, ou realmente existiu duas situações aí a serem analisadas. Mas a verdade é que esse menino, esse rapaz, de 48 anos, Givaldo Baiano, que estava em Planaltina, é um oportunista, um salafrário, um cafajeste de primeira categoria. É isso que ele mostrou nas últimas entrevistas. E aí, a outra situação que vale considerar é que, segundo as informações, a Sandrinha, a Sandrinha Mineirinha, como ela chama nas redes sociais, ela estaria em repouso, sem contato com ninguém. E não sei o porquê disso. Se ela está machucada, aí eu até entendo. Se na hora da situação do flagra, ela também foi machucada, eu até entendo. Agora, por causa desse laudo aqui, não. Porque nas redes sociais dela, e vocês podem procurar no Instagram, tudo junto, Sandrinha Mineirinha Oficial, tá? Essa página aqui, que está aqui, vocês podem procurar lá. Tem várias fotos dela, fotos, inclusive, bem sensuais, que a gente não pode expor aqui para vocês. E ela coloca, inclusive, ela reposta tudo o que esse Givaldo fala. Nas entrevistas, ela reposta e diz, todos saberão a verdade, logo vão me pronunciar. Inclusive, eu queria ter um canal no YouTube, para que as pessoas saibam depois, quando ela vai se pronunciar oficialmente. Mas se ela está em repouso, se ela não quer se manifestar, se está internada, como tem acesso às redes sociais? Agora, se é outra pessoa, porque ali tem uma parte que bota fã-clube, se é alguém que está apostando por ela, então essa pessoa não pode responder, dizer que ela vai se pronunciar, que a verdade é uma só, e aquela coisa toda. Então, tem tudo isso para ser analisado. Trocando em miúdos, o que eu digo disso aqui, é que realmente esse Givaldo está em seu momento de fama. Está em seu momento de celebridade, se mostrando um cafajeste, um ordinário, um canalha que está expondo. E ele mesmo critica, né, que o marido expôs a mulher, porque ele sugere nas palavras dele que realmente foi consensual, que o marido mandou a mulher se encontrar com ele para ficar assistindo. Inclusive, disso, eu já falei, que havia uma câmera dentro do carro filmando. Mas ninguém teve acesso a essa câmera ainda, tá? E então ele diz que o marido expôs a esposa. Mas ele expôs a Sandrinha. Ele, que no momento foi um garanteador, no segundo momento foi um cafajeste e canalha ordinário. Um oportunista. E digo mais, hein? Digo mais. Eu agora vou pegar um gancho lá do meu amigo lá do canal Crente Ligado. Eu não duvido nada, o canal Crente Ligado disse isso, eu também vou repetir, até porque eu já pensava isso, que daqui a pouquinho esse rapaz, esse Givaldo, não estará aí sendo apresentado ao público adulto como ator de filmes adultos. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Filmes por, tracinho, no, né? Então, é possível. É possível, eu não tenho dúvida nenhuma. Alguém já disse que ele ia se candidatar a algum tipo de cargo político. Também não me surpreende. Para quem já elegeu um palhaço como candidato a ir a deputado, né? Todo respeito, claro, ao Tiririca, mas era um palhaço, né? E não sabia nem o que estava fazendo ali, tanto que renunciou, né? Então, não duvido que, de repente, ele se candidate e ganhe realmente alguns votos aí. Então, gente, é mais ou menos por aí. Eu não duvido que daqui a pouco ele não vai estar aí entrando no mundo dos filmes adultos, sendo convidado para fazer essas atividades aí. Não duvido, até acredito que seja esse o futuro dele. Agora, a verdade é que ele se aproveitou da oportunidade e esse cara de vítima não tem nada. Tem, sim, de agressor, porque o que ele está fazendo hoje é uma agressão verbal contra a pessoa, contra a Sandrinha, que também não é inocente na história, mas, enfim, não seria correto. Ele está aproveitando o momento de fama para se promover em cima da situação. E aí, nós vamos ficando por aqui, vamos ficando, mas atenção, São Tiago, no Rio Grande do Sul. Vindo aí, o grande, o tão esperado vídeo da vitória, onde a mudança aconteceu radical naquele município depois de denúncias gravíssimas aqui nesse canal. E, é claro, estamos sempre dando voz a todos vocês. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes, não esqueçam, a minha voz é a sua voz e você pode contar comigo. E vocês me encontram no direct do Instagram para conversar comigo, fazer suas denúncias, trazer seus depoimentos e eu estarei lhe atendendo com muito carinho. O link está na descrição do vídeo. Vamos indo, vamos indo, mas voltaremos a qualquer momento, diariamente, em qualquer horário, com mais informações do Mundo Góspio para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos. Tchau, tchau.